Cara, eu gostei muito desse pinheiro, né, velho? Eu acho que eu vou deixar esse aí até depois do Natal. Olha só, a gente comprou umas bolinhas de outras cores também. Cara, minha câmera é muito ruim, velho. Ela pode focar do nada. A gente comprou umas bolinhas diferentes agora. Não tem só essas aqui. A gente comprou essas aqui também. Mas como não tem muito dinheiro, né? É isso que deu. Acho que vai ser isso aí. Bom, no caso, não tá pra ver muito bem. Mas eu tenho o PSP. E, cara, por que eu acho que todo mundo deveria ter um console portátil? Porque, basicamente, cara... Claro, hoje em dia tem celulares que rodam isso, tipo assim, com o dobro da resolução. Mas não é a mesma coisa do que jogar aqui, sabe? E ter toda a questão de ser um jogo feito pro console. Cara, eu amo esse jogo. É um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei. Ainda mais por ser console e a experiência do jogo. É legal, sabe? E, tipo assim, basicamente esse jogo aqui... É um Mario Kart da vida. Só que do Crash, né? Que tu pode, basicamente, se fundir com os outros carros. Que cada um ganha uma posição, né? Tipo assim... E as fases são muito bonitas. Olha isso, véi. Tem os power-ups e tal. A gente joga coisa pra trás e coisa assim. Mas, cara, é um jogo, tipo assim... Não é inovador, claro. Quem inovou com isso aqui foi o Mario Kart. Mas o sistema inovador é esse aqui, ó. O cara aí... Tacaram um macaco pra mim. Pô, agora eu tô em primeiro lugar, ó. Mas, ó. Se eu encostar aqui, ó. Eu me fundo com o carro da outra pessoa. Eu... Eu tô atirando, ó. No caso. Aí, eu nem jogo. Mas eu fico atirando. E todos os players podem fazer isso aqui, sabe? Todos os players conseguem fazer isso. Cara... É uma mecânica muito boa. Só que só foi usada nesse jogo. E eu não entendo por quê, véi. Era muito legal jogar esse aqui no Play 2. Porque todo mundo se matava pra se fundir com um amiguinho. E no final quem ganhava era só um. E os caras ficavam muito putos. Ah, não. O cara se fundiu comigo no final, véi. Só pra pegar player 1 também. Mano, essa tela é de loading, véi. Meu Deus do céu, véi. Tem um vídeo do Alan falando lá atrás, ó. O vídeo não tá em live. Eu tava vendo a live e eu decidi gravar esse vídeo. Enfim, ó. O jogo tem meio que um mapa aberto. Esses bonecos aqui são muito legais, véi. Porque, tipo assim, ó. Tu fala com eles. E eles te falam, ó. São 500 coins por uma skin. Aí tu vem aqui, ó. Comprar o outfit. E o Crash muda de roupa, cara. Cara, simplesmente, é incrível. A dinâmica desse jogo, véi. Cara, só que a coisa que eu mais gosto. Eu tenho dois jogos aqui, ó. Só. A coisa que eu mais gosto de ter isso aqui. É que ele é um dos melhores consoles pra emulação até hoje. Tipo assim. Eu gosto muito. De jogos de Pokémon e coisa assim. Eu botei aqui, ó. Eu gosto muito de Zelda, Sonic. Eu botei um jogo de Pokémon aqui. Cara. Jogar jogos de GBA aqui é 100%. Tipo assim. É melhor do que jogar no próprio console. Ó. O cara aí, foca. Ó. E Sonic também é aquele tipo de jogo. Que, cara. É só correr pra frente. É só correr pra frente e pular. Então é isso, véi. A única coisa que eu acho que eu fiz ruim com esse console. Foi comprar uma bateria pirata pra ele. Cara. Tipo assim. Tá vendo que a bateria tá cheia aqui? Ela, tipo, simplesmente baixa. Porque eu tô dizendo que tem 7 horas e 10 minutos de bateria, né. 100%. Só que, tipo, do nada ele desliga. E eu acho isso muito paia. Cara, essa louca de GBA. Vamo os jogos da Cartoon, véi. Dessa época. Porque, cara. Eram uns jogos muito inovadores pra época. Tipo, a época do Playstation 2. Olha aí. Cara. No vídeo tá pior a qualidade. Mas eu tô vendo muito nítido aqui. Não tá tão ruim assim. Olha isso, véi. Eu lembro de zerar esse jogo aqui. Pô, caralho. Eu lembro de zerar esse jogo aqui. No Playstation 2 na época, véi. E era um negócio muito bom, véi. Tipo, as pessoas hoje em dia dizem que o PSP é um Playstation 2 só que portado. Só que não é verdade isso. Tipo, ele é bem mais capado do que o PS2. Principalmente na questão de games 3D. Só que muitos jogos ainda foram lançados pra ele. E, tipo, esse jogo aqui, ele é quase perfeito. Os bosses são um pouco menores, claro. Não tem aqueles bosses tão complicados do Playstation 2. Mas não é só tu sair tacando uma ISO de Play 2 aqui que vai funcionar, né? Mas ainda são, tipo, muito bons. Os jogos aqui são muito excelentes. Tem vários exclusivos só do PSP. Como os God of War. Eu, sinceramente, prefiro muito mais os de Play 2 do que de PSP. Mas, cara, já tem aqui pra jogar, sabe? E, tipo assim, em relação ao PS Vita, o PSP se destacou muito mais. E, pô, é um dos melhores consoles portáteis até hoje pra se comprar. Mesmo com os novos, tipo, ah, os portáteis chineses lá e tal. Mesmo depois deles, o PSP ainda é muito bom. É muito forte. Roda muitos jogos. Claro, não vai rodar GameCube. Não vai rodar Nintendo Wii. Não vai rodar vários jogos que aqueles... Que os portáteis com Android rodam. E os próprios celulares mesmo rodam. Mas, cara, os jogos do PSP eram e são muito bons até hoje. E hoje em dia, com você conseguindo, basicamente, botar os jogos... No caso, pirata, né? Piratear. E os jogos de PSP não são pesados. Os maiores jogos de PSP não vão passar de 2 GB, sabe? Tipo, não é um negócio muito grande os jogos. Então, tu pode ter vários jogos de uma vez só. Pra jogar a hora que tu quiser, sabe? Pra jogar em qualquer momento. E o PSP é um portátil que, tipo assim... Tu vai tirar do bolso, ninguém vai nem ver que tem alguma coisa no teu bolso. Não vai ser igual a um Nintendo Switch, que vai ser um negócio gigantesco. Sabe? O PSP ainda é, pra mim, um dos melhores portáteis até hoje. Em questão de custo-benefício e todas as questões que ele envolve e tal. Porque muitos portáteis no preço dele não vão rodar o que ele roda. Não vão rodar jogos de PSP em si. Mas, claro, o Nintendo Switch hoje em dia, ele já tem uma diversidade de emuladores muito grande. Mas ele também tem a questão de não ser tão pequeno. Não ser tão... Não ter tanta estrutura pra ficar jogando ele na rua e tal. Por isso que eu gosto mais do PSP. Porque dá pra jogar ele em qualquer lugar. Tu pode levar pra qualquer lugar. A única coisa que eu realmente me... Eu acho que eu fiz bosta. Foi ter pegado e... Foi ter pegado e comprado essa bateria paralela. Que não dura muito, cara. Eu, provavelmente, o próximo upgrade que eu vou fazer nele é botar uma bateria boa. Uma bateria que dura bastante e tal. Porque eu levo ele pra viagens e eu gosto de jogar enquanto eu tô no carro. E eu odeio ficar jogando no celular porque... O controle tem muito bootleg no celular. Eu até uso esse controle aqui, ó. Que é um controle bluetooth. Eu não sei se vai dar pra aparecer aqui, ó. Que é um controle bluetooth que tu abre aqui e bota o celular aqui, ó. Só que, cara. Ele deu problema no analógico. Ele deu drift igual no controle do Nintendo Switch. E, cara, eu achei uma bosta isso. Eu parei de usar. Ele por causa disso também. Mas eu tava jogando o Zelda. O de GameCube. Aquele do Barquinho. Não lembro o nome agora. Mas eu... Vocês podem ver que eu gosto bastante de Zelda, né. Mas... Cara, eu tô jogando basicamente vários jogos de Zelda. Porque eu gostei muito de Breath of the Wild. E, cara, eu quero jogar agora Ocarina of Time. Só que eu queria jogar no PSP, né. Mas ele não roda bem, Ocarina of Time. Tipo assim, ele não roda nada bem. Eu já tentei configurar o emulador, tudo. Só que não roda. Simplesmente não roda. Simplesmente não roda. Cara, esse jogo era muito legal de jogar com um amigo. Porque dava pra jogar com dois B em 10, né. Aí, tipo, toda hora. Ah, vai roubar meu power-up e não sei o que. E aí a gente não tinha todos os aliens liberados. Era muito bom chegar no final e tal. Batalhar contra todos os bosses. Cara, esse jogo era incrível. Esse jogo era incrível. Eu perdi, cara, eu perdi todos os meus saves do PSP. Porque eu tive que trocar o cartão de memória. Porque, basicamente, o meu cartão de memória que eu tava usando no PSP. Eu fui fazer uns testes que eu tenho no Raspberry Pi. No Raspberry Pi. E eu tive que apagar tudo que eu tinha. Eu tinha um cartão de memória lotado de jogo. Mas, enfim, eu tive que apagar tudo. E agora eu tenho que começar tudo de novo. Não que eu ache ruim. Eu nem tava jogando esses jogos. Eu tava jogando... Eu tava jogando God of War. Mas eu já tinha enjoado um pouco. Aí, agora que eu voltei jogando esses jogos aqui. Cara, tem um jogo de Crash que eu acho incrível. Ó, ganhei um ataque. Tem um jogo de Crash que eu acho incrível. Crash of the Titans, o nome. Que era outro jogo que dava pra jogar com um amigo. No Play 2. E, cara, era muito incrível. Tu e o teu amigo pegando os bosses do jogo. E tu podendo usar os bosses. Cara, é muito bom aquele jogo. A premissa do jogo é muito boa. Caralho. Ó, o primeiro boss já é esse aqui. Que console mais lindo, né, velho? Ai, caralho. Enfim. Eu acho que foi essa a minha análise. E, cara, eu queria agradecer muito vocês. Pelos... Por todas as pessoas que começaram a entrar no meu canal. E... E ver tudo que eu tô... Que eu tô postando. Tipo, de um dia pra outro. Meu... Meu... Meus inscritos subiram muito. E as views do meu último... Do meu penúltimo vídeo. Subiram muito também. E eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz que o que eu tô fazendo tá dando certo. Tá dando resultado, sabe? E eu... Eu gosto muito disso. Porque, pô... Tipo, vocês tão... Tão realmente vendo o esforço que eu tô fazendo pra... Pra trazer vídeo aqui todo dia. Pra fazer tudo que eu... Que eu trago aqui pra vocês e tals. E... Sinceramente... Obrigado. Obrigado por... Por... Por me entenderem. E... Eu espero mais e mais trazer conteúdos que vocês gostem. E... E fazer... Alegrar. Nem que seja um pouco o dia de vocês. Pra... Porque esse é o meu... Esse é o meu objetivo aqui na plataforma. Eu quero crescer junto com vocês. Eu quero ter toda a minha base... Ah... Instaurada. Fazendo vídeo todo dia. Porque eu acho que o único jeito de crescer... É... Trabalhando muito. E se esforçando demais. Então... Eu vou me esforçar. Eu vou fazer tudo que eu posso pra... Pra conseguir atingir minha meta. E... Cara... Sinceramente, só obrigado. Obrigado... Obrigado por todo mundo que entrou aí. E obrigado por todo mundo que... Que tá participando dessa minha jornada. Porque... Isso é muito importante pra mim. Isso é realmente muito importante pra mim. E eu... Vocês não tem nem noção... O que que eu tô sentindo agora. Cara... As mecânicas desse jogo é muito parecida com... Forra, cara. De ficar apertando o triângulo e bolinho. E acertar a ordem. Pra... Matar o boss. Acho que é por isso que eu gostei também muito desse jogo. Ó. Vou... Vou... Ganhar... Vou matar ele. Putz, errei um... Ah, não. É possível, véi. Vamos, vamos, vamos. Agora vai, agora vai, agora vai. Bolinha. Quadrado. Triângulo. Vamos arrancar essa porra. Então é isso. Enfim, eu espero que tenham gostado desse vídeo. E que continuam comigo nesse canal. Nossa, olha a gambiarra que eu fiz. Eu postei um livro gravar pra segurar o celular. E uma tela branca aqui, ó. Pra conseguir ficar com luz aqui. Porque eu tô sem luz na minha sala. Infelizmente queimou a minha lâmpada. E eu não consigo mais usar ela. Então eu acho, espero que tenham gostado. E que continuem no canal e se inscrevam. Por favor, se inscrevam. Que eu tô vendo que tá chegando muita gente nova. E não tão se inscrevendo. Mas, basicamente, o que vocês vão acompanhar aqui vai ser basicamente isso. Eu mostrando várias coisas que eu acho interessante. E que eu quero deixar guardado aqui. E sim, eu vou postar vídeo todo dia, sem falta. Pode me cobrar. Então tá, é isso aí. Tchau. Tchau.